Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdias, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, mestre, fazei-me amor e mais. Consolar que ser consolado. Pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoar. E é morrendo, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Ninguém viverá para a vida eterna, se Antina morrer para si mesmo. Enquanto nós tivermos nossas próprias razões. Enquanto nós tentarmos ser compreendidos sem compreender. Enquanto nós buscarmos ser amados sem mar. Enquanto nós buscarmos viver a nossa vida, se preocupando com os erros dos outros e com os nossos erros. Enquanto nós nos preocupamos com o nosso desespero, não com o desespero do nosso semelhante. Nós estamos vivos para nós. Nós temos que viver morrendo a cada dia, para que Cristo esteja em nós. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desconexão. Onde houver, onde houver desconexão. Onde houver, onde houver desconexão. Onde houver, onde houver desconexão. Todo tudo! Onde houver, onde houver desconexão. Pois é, onde houver desconexão. É perdoado que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. É morrendo que se vive para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Onde houver, onde houver desconexão. Onde houver desconexão. Onde houver desconexão. Onde houver desconexão.